Oi gente, tudo bem? Tô de cabelo cortado, mas hoje não é sobre isso E hoje eu vim conversar com vocês sobre a agência que eu vim pra fazer um treino de au pair E como que foi o teste de inglês, se eu tô fazendo a pedida da Sivele Carvalho Que ela me mandou comentar, então beijo Tentar responder as suas dúvidas Então vamos lá Eu descobri o programa de au pair muito antes de eu ter 18 anos Eu acho que até eu tinha uns 15 a 6 Eu coloquei na cabeça que eu queria o que eu ia fazer E com isso eu pesquisava muito, 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 muito Eu não tinha ido falar com a agência nenhuma ainda Porque eu nem tinha idade, então eu não tinha carteira Eu não tinha horas com crianças Eu não tinha muito, quer dizer, eu não tinha nada Mas aí eu fui construindo todas essas coisas E fui pesquisando muito sobre as agências Olhei muito vídeo no YouTube, pesquisei muito na internet Descobri o grupão do Facebook E lá tem muita, muita dica também Então quando chegou a hora de eu conversar com as agências Eu já sabia mais ou menos a que eu queria Eu fechei com a Experimento Que é a Upper America aqui Porque na época eu tinha um pouco de preconceito com a Upper Care E eu achava que, assim, tinha muito problema naquela agência Coisa de rematch, coisa assim Mas hoje não tem mais isso, viu? Porque eu tô aqui E das minhas amigas, do meu grupo de amigas Todas elas são Upper Care Eu sou a Upper America E não tinha nenhum problema nenhum Minha gente foi rematch E assistência muito boa Tive uma amiga que, inclusive, ia fechar com o experimento E acabou vindo com a... Acho que foi a STP Mas que era a Upper Care E ela teve uma assistência muito, muito boa Foi muito rápido o processo dela Então, sobre a questão de escolher a agência Gente, se fosse hoje Eu acho que eu ia vir pela mais barata Que me desse uma assistência boa Que eu me sentisse segura no Brasil Tá? E então, vamos lá Sobre o teste de inglês Eu fui lá no experimento Cheguei lá, a gente conversou um pouquinho Já fechei o programa E aí, o que ela me disse Foi pra preencher tudo O application Pra tirar as cópias Que eu precisava e fazer depois Que foi o que eu fiz O teste psicológico de inglês E a entrevista Se fosse hoje também Eu ia pedir pra fazer isso antes Por quê? Porque caso eu não passasse o teste de inglês Eu não teria perdido tempo Preenchendo toda a application, sabe? Porque eu acho que ia ficar muito mais chateada Porque eu pensava Nossa, mas eu já corri atrás de tudo Eu já fiz tudo E agora não passei Então, fica aí uma dica E sobre os testes da agência Então, eu fiz a entrevista primeiro Que é totalmente em inglês E é com a pessoa da agência Foi uma conversa entre eu e ele Ele perguntou, assim O que ele vai perguntar, assim Da sua vida E com crianças Então, ele perguntou O que eu fazia Se eu trabalhava Se eu estudava Qual era a minha experiência Com crianças E daí eu falei Sabe, tudo E não Que é basicamente O que você fala no vídeo Eu acho, tá? Que foi o que ele perguntou Ai, tá Você trabalha? Você estuda? O que é que você estuda? Onde é que você faz? Como é que começou A sua experiência com crianças? Você tem que ir contando Daí eu falei Que eu tinha com os meus irmãos Eu falei que eu fiz voluntária Numa escolinha Que eu fui fazer visitas No abrigo E tudo isso A gente conversando Em inglês E ele vai falar inglês Com você o tempo todo E aí ele perguntou No final Não sei nem se eu posso falar isso Por que ele deveria Me encomendar Para ser uma au pair E essa pergunta Me pegou assim no bar Porque eu não tinha pesquisado Eu não tinha estudado Eu só fui lá e fiz Então eu fiquei E agora? Por que ele tem que me encomendar Para ser au pair? E eu nem me lembro agora O que eu respondi Mas eu acho que é algo Porque eu estava aberta Conhecendo as nossas culturas Porque eu gosto De passar meu tempo Com crianças Alguma coisa assim E aí a entrevista Acaba aí Ele não falou nada Ele só falou Eu do jogo em inglês na época Mas ele não me falou nada De ai eu vou por isso Vou por aquilo Só que eu vou ali E depois Quando eu vim conversar Com as famílias Com uma delas Eu descobri Que ele escreve uma referência Sobre você Com base na entrevista E a Rosman Que eu conversei Ela disse que eu tinha uma Blá blá Sorry Que eu tinha uma recomendação Muito boa Então é importante Você Sabe Ai eu estava com o inglês travado Então dá uma treinadinha Em casa primeiro Conversa comigo Eu muito supo Eu vou conversar com você Coloca ela no grupão Que sempre tem gente Querer conversar inglês Para você praticar E chegar lá e estar tranquila Que eu acho que isso É o mais importante Às vezes é o nervosismo Que nos faz travar Tá Isso foi sobre a entrevista O teste de inglês Ele era online Eu tive Listening and speaking Então o listening Ele tinha áudios Ou no início Era mais curtinho Mas era uma conversa Entre duas pessoas Ou uma situação Ai eu me lembro Que tinha um Que era por exemplo Ele falava sobre Cores Sobre horário Essas coisas assim E por exemplo Ai a Joaninha atravessou a rua E foi na igreja Ela estava vestindo Uma camiseta vermelha E isso era 11 horas Então é várias informações Que te dá Você tem um papel E dá para anotar Isso nesse primeiro Eu não sei como é que as outras E aí depois Eu ia te fazer uma pergunta Que cor era a blusa da Joaninha A que horas ela foi Onde ela foi Era coisas assim Então ele te dava uma conversa Você escutava aquilo E depois você tinha que responder As perguntas Então realmente você tinha que entender Porque não era Ai complete a frase Era vai te dar a situação Vai perguntar Tipo Olha para esse quarto Me diga o que tem de verde É Algo assim E daí depois Eu ficando mais longo Os áudios E também Mesmo escampo No speaking Eu fui mal E eles tinham aleijado No meu inglês Um pouquinho antes Mas eu fui mal Porque eu fiquei bem nervosa Eu às vezes também Não estava preparada E aí assim Teve dois Speakers Eu só me lembro Pensei certinho do último Porque foi o que me marcou Mas era uma situação assim Ia conversar com você E também ia dar uma situação Eu lembro que falou assim Ai o fulaninho Eu tento fazer tal coisa E deu errado E daí dizia assim Ai agora pense em algo Que você fez Que pela primeira vez Não funcionou Ou você falhou E que depois Você teve sucesso E por que você teve sucesso E aí te dá Acho que é menos de um minuto Para você pensar O que você vai falar E depois você tem que falar Por 45 segundos Nossa eu travei muito 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 Porque assim O que eu enxergo Sobre essa parte Do teste inglês É o seguinte Um pouco é trick Um pouco é para ver Você é determinado Porque a primeira coisa Que vem na cabeça Que eu falei para as meninas Minha galera Não bota isso Carteira de motorista Às vezes a gente falha Depois a gente tem que ir de novo Mas não fala isso gente Porque Você vai ter que vir aqui Para dirigir Eu passei de primeira Na prova Mas Veio na minha mente Na hora assim Porque É muito muito comum A gente rodar na prova Da carteira E aí imagina que você fala isso Eu não sei se eles têm acesso Ou não Mas aí eles já saberiam E eu me lembro Que eu falei sobre Eu fazer ginástica Olimpo antes Eu falei sobre alguma coisa Que eu fiz lá E que deu errado Que eu me machuquei Mas que depois Eu tive determinação E fiz Algo assim Mas tinha que ser muito rápido E eu estava bem Pananada Então eu fui meio ruim No No espequinho Mas mesmo assim Eu consegui ficar com Adverse low No teste inglês E o psicológico Eu não sei aonde Na aplicação ele fica Eu não sei o que Que ele diz sobre nós Mas é tudo Tem uma pergunta E daí você tem que dizer Concordo totalmente Discordo totalmente Ou não tenho uma opinião É isso aí E não sei se tem como Você ir reprovar No psicológico Mas Acho que a princípio Era isso Esse foi o meu teste De inglês E no mesmo dia Às vezes demora Um diazinho e dois Me saiu o resultado Recebi por e-mail E já vai direto Lá pro Pro application Daí você tem o certificado Do seu teste A princípio era isso Se vocês quiserem Eu falo com as minhas amigas Das outras agências Pra ver como foi O teste de inglês delas Eu posso até trazer elas aqui Pra gravar comigo Mas eu realmente Só tenho experiência Com o lá experimento Que foi o que eu fiz Tá Eu espero que eu ajude vocês De alguma forma Precisando de alguma coisa Pode falar comigo Que eu tô aqui à disposição Um beijo